Uma casa de eventos no bairro Seriema, em Caxias, foi transformada em uma grande feira. Sete lojas foram instaladas, onde os professores são os comerciantes e os alunos os consumidores. Toda esta simulação é feita com dinheiro de brincadeira, para estimular a comunicação no idioma inglês. Estamos na sexta-feira Liberty Fair, promovida por uma escola de inglês, onde os alunos que acumularam boas notas, assiduidade e bom comportamento, foram guardando dinheiro durante o ano e aqui eles gastam tudo, mas também aprendem bastante. Essa é uma atividade que nós temos anualmente, ela chama-se Liberty Fair, e o objetivo principal dela é colocar o nosso aluno em contato com a língua inglesa. A atividade é realizada uma vez por ano, e é aqui nas lojas de brinquedo que os estudantes têm a oportunidade de praticar aquilo que aprenderam, pois toda a negociação é feita em inglês. Olha aí o Rafael Aquino, de 11 anos, adquirindo umas revistas. Ten, twenty, thirty, forty. Ok, thank you very much. You're welcome. Bye bye. Eu acho muito interessante a proposta, porque é para os alunos exercitarem o seu inglês, né? E é interessante isso. As crianças poderão comprar diversos tipos de brinquedos. Selos, carros, bolas, bonecas, revistas, dentre outros. A Ana Luísa achou tudo muito divertido. Eu gostei. Por quê? Porque isso está sendo bem fácil, estou gostando, está muito divertido. Eu gosto muito, todo ano a escola se supera, e eu só tenho a agradecer e parabenizar a escola. Para os professores e orientadores das crianças durante as compras, a criação de um ambiente de vivência com a prática do inglês ajuda a tornar os estudantes mais competentes no exercício da linguagem. Às vezes a gente esquece, perde um pouco a prática, mas é que a gente está tendo uma boa vivência de como pode ser, certos momentos que a gente pode ir para outro lugar, para outro país, e precisar realmente falar inglês. E aí, como é que vai ser? Obrigado. Obrigado. Obrigado.